A tradição de uma empresa que já tem muita experiência, Porto Seguro, agora com consórcio Porto Seguro Imóvel pra você realizar o seu sonho de uma vez por todas. Casa, apartamento, casa de praia, casa de campo, terreno, tudo, não é verdade, Pirestrela? Exatamente. E pode estar construindo, reformando, não é? Agora tem uma facilidade pra você. Por exemplo, créditos vão de 30 até 150 mil reais. Exatamente. Você escolhe dentro desses valores qual o bem que você pretende comprar. Agora, em quantos meses? Sonhe até 144 meses. 144 meses. Até um exemplo pra você, a pessoa consegue visualizar melhor, né? Exatamente. Num crédito de 50 mil reais, quanto é que ela vai pagar por mês? 50 mil ela vai pagar 426 reais e 24 centavos. Olha só, hein? Tá fácil pra você realizar seu sonho. Agora, neste mês, são quantos contemplados? Você vai ter uma contemplação por sorteio. Certo. E as demais contemplações por mês. Só em média, três bens por mês. E sabe o que eu acho interessante? É que você tendo o dinheiro na mão, o montante, o valor que você precisa pra comprar o seu imóvel, você tem aí o poder de barganha. Pode negociar com certeza, né? Exatamente. Você vai escolher o seu imóvel, vai negociar com o proprietário do imóvel e a Porto vai lá e realiza o seu sonho. Olha só, com a tradição da Porto Seguro, a experiência, você não vai perder e vai sim comprar o seu imóvel agora. Com o sócio Porto Seguro, você pode ligar direto, hein? De segunda a segunda, no 0800 707 1717. Ou então consulte o seu corretor de seguros. É sempre uma boa pedida e pra realizar não é nada melhor, né? É, né? Com o sócio Porto Seguro Imóvel. Com o sócio Porto Seguro Imóvel.